Música Pois ele é um doce e compasivo Pedindo a minha alma, Senhor Que todo o meu ser, seu santo, nome Pedindo a minha alma, Senhor Não te esqueças de mim, de seus favores Pedindo a minha alma, Senhor Pois ele é um doce e compasivo Pois ele é um doce e compasivo E cura toda a tua enfermidade Na sepultura ele salva a tua vida E de cerca de carinho e compasivo Pedindo a minha alma, Senhor Pois ele é um doce e compasivo O Senhor 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 é um doce e compasivo Como o Senhor abençoa de seus inimigos O Senhor é compasso, o Senhor é compasso E diz-lhe, ó minha alma, o Senhor Pois Ele é condoso e compasivo E diz-lhe, ó minha alma, o Senhor Pois Ele é condoso e compasivo